Olá, no Unesp Notícias desta semana, você vai ver que a Universidade concedeu dois títulos de doutor honoris causa a cidadãos com contribuições à sociedade. O escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão e a curadora, jornalista e crítica na área de design Adélia Borges. E ainda, depois de um ano da pandemia de Covid-19, as dúvidas que ainda persistem sobre as formas de prevenção e combate à doença. Na semana dedicada à luta das mulheres por igualdade de direitos, os desafios que ainda precisam ser vencidos. Combate de pragas nas lavouras sem o uso de agrotóxicos. Pesquisadores da Unesp apostam no controle biológico como alternativa. Unesp Notícias começa agora. O título doutor honoris causa é o mais importante concedido por universidades públicas e particulares para cidadãos brasileiros ou estrangeiros que tiveram uma trajetória de contribuição significativa à cultura, à educação, à sociedade. Desde o início deste ano, a Unesp já concedeu dois títulos como esse e um terceiro foi aprovado pelo Conselho Universitário. Oito de março, Dia Internacional da Mulher, uma data de reconhecimento e de luta que se torna ainda mais importante para a jornalista, curadora e crítica de design Adélia Borges. Ela recebeu da Unesp o título de doutor honoris causa, o primeiro concedido a uma mulher. Como em todas as universidades públicas, o processo de concessão do título de doutor honoris causa é longo e criterioso. No caso de Adele, ele teve início no departamento de design da FAAC, em Bauru, e levou em consideração a atuação profissional e a contribuição dela para a pesquisa, divulgação e valorização do design brasileiro no cenário nacional e internacional. Em razão da pandemia e as restrições impostas pelo Plano São Paulo, a cerimônia de entrega do título foi feita de forma virtual, mas nem por isso com menos significado. Eu estou extremamente comovida com esse reconhecimento acadêmico que a Universidade Estadual Paulista, o de Mesquita Filha, a Unesp, me concede nessa data. Eu não estou sozinha recebendo isso. Estamos recebendo esse reconhecimento, todas as mulheres que atuam no design brasileiro, todas as mulheres que atuam na cultura, mulheres que muitas vezes não têm a visibilidade que merecem por sua presença na sociedade. E é um reconhecimento a essa atividade que é tão importante, está tanto no nosso dia a dia, mas a gente nem tem percepção consciente dela. Viva o design, viva a Unesp, viva a Universidade Pública, viva todos aqueles que contribuem para que a gente possa ter um Brasil mais justo, mais solidário e mais digno para todos. Além de Adélia, outro cidadão com expressiva contribuição social foi homenageado pela Unesp em janeiro deste ano. Inácio de Loyola Brandão, escritor e jornalista, recebeu o 16º título de doutor honoris causa em 45 anos de história da Universidade. No caso de Loyola Brandão, o processo teve início na Faculdade de Ciências e Letras do campus em Araraquara, cidade natal do escritor. A cerimônia de entrega foi realizada no prédio da Reitoria em São Paulo para poucos convidados e seguindo todas as recomendações sanitárias. Em reconhecimento da sua valiosa contribuição à literatura brasileira, expressão maior de sua arte e a força de suas palavras para se manifestar contra as injustiças e as barbáries da sociedade brasileira. Ser doutor honoris causa é uma coisa para grandes nomes, é uma coisa para gente proeminente. Quando eu olhei a lista, eu fiquei comovido de estar ao lado de Celso Furtado, de estar ao lado de Antônio Cândido, ao lado de Vilas Boas, ao lado de Plínio Correia Sampaio, que inclusive foi meu avido. Então, é o reconhecimento de um trabalho, de uma vida. É uma coisa muito comovente. É uma coisa assim que mexe comigo. Sabe, que não choro e não tenho lágrima, porque eu sou muito duro de chorar e não tenho lágrima. Mas é um dos momentos mais importantes da minha vida, muito próximo desse momento em que eu fui eleito para a academia. E devo isso à Unesp, à minha terra. E no último dia 25 de fevereiro, o Conselho Universitário da Unesp concedeu mais um título de doutor honoris causa. Dessa vez, para o professor, advogado, poeta e escritor Carlos de Assunção. A proposta de outorga do título foi da professora Regina Cláudia Leisner, com apoio da direção da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp em Franca. A data da cerimônia ainda não foi divulgada. A TV Unesp vem realizando uma série de debates com especialistas da universidade para esclarecer dúvidas sobre a Covid-19. O médico infectologista Carlos Magno Fortaleza, da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, foi o último convidado da jornalista Maíra Ferreira. O número de casos aumentou. Nós já atingimos o nível que temos de disponibilidade de exames por volta de agosto e setembro. Então, desde agosto e setembro, nós não podemos falar mais em aumento de exames. O que nós temos nesse momento é uma segunda onda, infelizmente, uma segunda onda devastadora. Nós vemos isso pela ocupação de leitos hospitalares, que não depende de exames e é um dado objetivo. A fase vermelha do Plano São Paulo tenta restringir a mobilidade das pessoas fechando serviços não essenciais. Então, se você não vai para o shopping, se você não vai para a rua do comércio, você fica em casa. No lockdown, você é forçado, por lei, por força policial, a ficar em casa. Você só sai de casa com uma justificativa e para voltar logo. Então, há uma grande distância entre a fase vermelha e o lockdown. Mas, nesse momento, o que nós precisamos é de distanciamento social. Não há outra maneira. Mesmo os países que estão vacinando rapidamente, como Israel, por exemplo, não deixaram de fazer grandes distanciamentos sociais. Israel, até pouco, mantinha um lockdown mesmo, estrito, apesar de vacinar rapidamente sua população. Imaginemos o Brasil, que com sorte vacinará a população até o final do ano, o quanto que ele precisa das medidas de afastamento para prevenir morte nesse intervalo. Em relação à situação que nós vivemos hoje, eu digo, eu tenho repetido frequentemente, nós não precisávamos nem da variante, nem precisávamos dos feriados de indiano e do carnaval para que acontecesse esse colapso. Na Europa, esse colapso aconteceu em novembro, dezembro, sem nova variante, sem feriado, sem nada. Por quê? Porque as pessoas relaxaram no dia a dia os cuidados. Então, em novembro, nós já previmos o que aconteceu em janeiro. Então, o que a gente diz é o seguinte, não foi uma segunda onda por causa da variante, foi uma segunda onda agravada pela variante. Então, o descontrole do feriado, do Natal e do Ano Novo, o descontrole do carnaval e a variante, elas foram fatores agravadores de uma situação de colapso e chegaria também, mas talvez chegou mais rápido por causa dela. Nós já sabíamos, desde o ano passado, que reinfecções ocorriam, mas parece que as reinfecções se tornaram ainda mais comuns com a nova variante. Então, nós temos visto, sim, pessoas que tiveram a variante original e estão se infectando com a nova variante. A questão sobre o uso de máscara é a seguinte, enquanto persistir a pandemia, nós vamos precisar. Depois, talvez possamos, aos poucos, voltar à nossa rotina pré-2020. A vacina nos dá uma grande segurança coletivamente, individualmente, ela diminui nossa chance de adquirir e transmitir COVID em pouco mais de 50%. Ela vai evitar que a gente tenha ficado com quadros graves, mas nós podemos, por exemplo, adquirir COVID e levar para um idoso em casa que tenha um caso grave. Então, eu, em primeiro lugar, tenho que dizer que os cuidados têm que ser mantidos antes e depois da vacinação. Como eu mantenho, sou vacinado com a Coronavac e mantenho os cuidados. Em segundo lugar, é preciso dizer que a vacina, não sendo 100% eficaz e não dispensando outras medidas, ela não é, a meu ver, condição necessária para o retorno ao trabalho e ela também não é condição suficiente para o retorno ao trabalho. Não basta estar vacinado. Então, é muito mais importante o manejo do ambiente de trabalho para que ele não seja um ambiente de transmissão. Uma pandemia é igual uma guerra. A gente não nota, mas é como se tivesse bombas caindo, a gente se escondendo em subterrâneos, em bunkers. E, na realidade, é só mais silenciosa, mas é como uma guerra. E como que os países se recuperaram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, os países europeus? Se recuperaram, assim, aos poucos, cuidando das pessoas, fazendo a redução de danos possível. Então, nós temos que nos recuperar da mesma maneira. Nosso retorno como universidade tem que levar em consideração todo esse trauma vivido pelos profissionais, vivido pelos professores, o técnico administrativo e pelos professores, docentes e pesquisadores da nossa universidade. Todos nós vamos ter que voltar como veteranos de guerra, com nossos traumas, com nossas dores, e vamos tentar trabalhar o melhor possível com elas. E você encontra o bate-papo completo dessa edição do Unesp em Debate com o médico infectologista Carlos Magno Fortaleza no canal da TV Unesp no YouTube. E uma informação importante, o doutor Carlos Magno Fortaleza é o novo presidente da Sociedade Paulista de Infectologia. Ele falou com a nossa equipe sobre esse novo cargo que passou a ocupar. Eu tive a felicidade de ser convidado por amigos médicos infectologistas para ser o líder de uma chapa concorrendo à Sociedade Paulista de Infectologia, a chapa essa que foi eleita, e, portanto, nós assumimos, no dia 23 de fevereiro, essa posição. Eu entendo que é um reconhecimento ao nosso trabalho, estendido o trabalho de toda a Unesp, no cuidado à Covid, no enfrentamento à Covid, no cuidado aos pacientes com Covid aqui no interior paulista, e acho isso simbólico, e fico muito orgulhoso de representar também a nossa universidade lá. Por outro lado, eu também acho que isso nos dá um palanque a partir do qual nós podemos cobrar das autoridades medidas políticas públicas mais efetivas contra a Covid-19. E é isso que a sociedade tem feito. Na primeira semana que eu assumi, nós já soltamos duas notas, uma em apoio às medidas de restrição dura do prefeito de Araraquara, e outra solicitando ao governador medidas mais duras. Essa segunda nota, certamente, entre outras, ela colaborou para que a cor vermelha fosse instituída aqui no interior do Estado, e no Estado como um todo. Então, é uma felicidade para nós estar lá, embora seja trabalhoso e seja um momento muito difícil para toda a nossa especialidade e para a humanidade em geral. Nós estamos lá também para ajudar. E a Unesp em Bauru continua com o projeto para arrecadar celulares, tablets e notebooks novos ou em bom estado. A iniciativa, coordenada pela vice-diretora da Faculdade de Ciências, Vera Capelini, tem por objetivo doar os aparelhos para alunos da Rede Pública de Ensino da Cidade. Com a retomada das aulas nas escolas municipais e estaduais no sistema híbrido, em que parte dos conteúdos são disponibilizados de modo virtual aos estudantes, a necessidade de ter um dispositivo em casa com acesso à internet continua. Mas muitas famílias não têm condições de comprar um aparelho. Até o momento, 31 equipamentos foram doados e outros 31 Chromebooks foram comprados por meio de financiamento da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mas, segundo a professora Vera, existem ainda 217 alunos que necessitam de um dispositivo em casa. Além da doação dos aparelhos, o projeto, que tem cerca de 40 colaboradores da Unesp, também dá orientações aos jovens sobre o uso de tecnologia. Nós temos também, dentro do site da Unesp, o parceiro Unesp. Se você um dia estudou na Unesp, você é formado, está atuando, você pode fazer doações para esse projeto em específico. Lá no site você precisa se cadastrar. E aí, como parceiro Unesp, você pode fazer a doação para este item de doação na pandemia, que daí é em espécie. E tem lá, projeto de compras de tablets, notebooks ou celulares, que é o mesmo objetivo desse. Então, tanto pode ser doação em espécie, porque o recurso arrecadado, compraremos celulares, tablets ou notebooks, quanto a doação de celular em bom estado, novo ou em bom estado. E podemos ter como ponto de entrega desse material, e tomaremos todo o cuidado com a higienização deles depois. Há sete redes do supermercado aqui de Bauru, do Confiança. Também a portaria da Unesp pode ser entregue lá. E para você, que prefere doar para que um aluno possa ter um equipamento, um notebook ou um tablet ou até um celular, e você quer doar em espécie, e eu falo isso sobretudo para aqueles que um dia tiveram oportunidade de estudar na Unesp e agora está aí e conseguiu estar bem colocado no mercado de trabalho, caso você queira fazer a doação para este projeto em específico dentro da pandemia, de qualquer valor, de um real ao que você puder doar, está lá também no site disponível. Muito bacana, não é mesmo? Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo e-mail da professora Vera, que aparece aí na tela. A gente faz agora uma rápida pausa e a seguir os desafios das mulheres na busca por igualdade de direitos. Uma luta que é diária. Nós voltamos em instantes. Voltamos para falar da semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Para debater esse assunto, a nossa convidada é a historiadora e pesquisadora em feminismo e gênero, Lídia Possas. Ela traz uma reflexão sobre as raízes da luta feminina, do combate ao assédio e os caminhos para que a mulher conquiste a igualdade de gênero na sociedade. Lídia Possas é docente da Unesp em Marília e coordenadora do grupo de pesquisa Cultura e Gênero. E é com ela que eu converso a partir de agora. Professora, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Agradeço mais uma vez a TV Onesp estar em contato com vocês. Eu, como nespiana que veste a camisa, eu tenho muito orgulho de estar sempre colaborando com vocês, com essa equipe maravilhosa, muito atenta aos nossos problemas contemporâneos que são muito difíceis. E com a pandemia que nos assusta muito ainda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente sabe que a cada ano vem aumentando as discussões em torno da luta feminista. Na mídia, dentro mesmo da academia, os espaços estão sendo ampliados. Mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a evolução da sociedade em relação a esse tema. O que nós conseguimos evoluir no sentido de que a mulher alcance os postos que ela deseja ocupar? Essa é uma questão bastante interessante e contemporânea. Ontem o tema foi esse na discussão do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Eu penso que a sociedade não evoluiu no sentido linear como a gente pensa o progresso, essa linha que vai sempre por conquista. O movimento feminista ele é um movimento europeu, norte-americano e foi somente após a ditadura no Brasil e na América Latina que as mulheres passaram a se engajar em movimentos distintos. Eu acho que as demandas feministas latino-americanas, sul, abaixo do Equador, elas são distintas das norte-americanas e das europeias. É claro que houve um movimento mais ou menos igualitário quanto ao sufragio, quanto às relações de poder entre homens e mulheres, lutando pela equidade de gênero, mas hoje eu penso que a grande conquista foi da organização das mulheres em todo o mundo. A sociedade está realmente surpresa como as mulheres têm força coletivamente. Coletivamente no movimento de mulheres negras, mulheres afrodescendentes, mulheres indígenas que crescem muito no nosso país, principalmente na região Amazonas, Pará, nas universidades. Então, você sente que foram os movimentos de mulheres, claro, e os movimentos feministas, porque muitos movimentos de mulheres não se denominam feministas, porque elas acusam, elas têm uma diferença que os movimentos feministas nunca as contemplaram. Então, você tem não uma sintonia de movimento feminista, você tem movimento de mulheres, e isso é muito importante. E a luta delas é a luta do movimento feminista, mas ela atende as demandas mais específicas, principalmente das mulheres trans, no caso, que hoje enfrentam uma série de dificuldades para existir com seus corpos, com as suas opiniões, com a sua maneira de ser. Então, a gente sente que a sociedade, principalmente o Brasil, a América Latina hoje, respeita, começa a respeitar que as mulheres têm força. Nenhuma a menos é a expressão de uma hashtag. Hoje, nós vivemos, e elas são fortes nessas redes. E eu também quero ressaltar, na Unesp, o quanto os coletivos estudantis, das meninas, das estudantes, também é atuante. Elas conseguiram muitas das demandas dela, das conquistas, seja pelo movimento dos coletivos negros, pelos coletivos LGBTs, pelos coletivos das lésbicas, pelo coletivo das brancas médias, de classes médias, pela condição. Então, a sociedade, hoje, ela ainda resiste, seja no trabalho, você vê que os salários ainda permanecem diferentes. na política, nós tivemos a clareza do gênero na política nessa última eleição. As mulheres que conseguiram conquistar espaços, elas sofreram ameaças, elas sofreram praticamente, na mídia, elas sofreram uma espécie de deslegitimação, como se elas não estivessem no lugar certo. Mas, muitas conquistaram o espaço. Uma delas é a prefeita de Bauru. Eu penso que as mulheres estão... Há muita luta ainda, viu, Leire? Há muita. E a sociedade se assusta diante disso. Mas, ainda nós não conseguimos cumprir as cotas. As cotas dos partidos políticos nem atingem os 30%. Então, a nossa luta continua. E a gente tem que estar sensível agora a essas novas posições, a essas novas identidades que também estão se organizando. Então, a sociedade que nos aguarde é que estaremos atentas a esses movimentos tão heterogêneos e com tanta diversidade. Com certeza. E, professora, de onde surgem, quais são as raízes dessa sociedade conservadora e machista? A gente sabe que esse é um debate amplo, né? Mas gostaria que você abordasse essas principais características. às origens de uma sociedade patriarcal, machista, conservadora, eu vou focar a nossa sociedade, tá? Porque a latino-americana também, hoje, se entende esse machismo dentro de uma perspectiva colonial. A gente chama de colonialidade, de poder e de gênero. Na medida em que, lá no século XV, no século XVI, a presença dos europeus aqui, transformaram as populações nativas em subalternos, né? Em não pessoas, em não sujeitos e, principalmente, as mulheres, né? As mulheres foram praticamente anuladas, elas não tinham legitimidade nenhuma. Daí, o corpo das mulheres negras, principalmente, a que estão praticamente, ocupam um grande percentual nas prisões femininas, né? E que estão aí, né? Lutando pela existência de uma condição de elas abortarem, se elas acharem necessário. Quer dizer, hoje, a luta é pela autonomia do meu corpo. Eu tenho que decidir sobre o meu corpo, né? E agora, como enfrentar isso? Então, eu penso que a gente tomou consciência disso, toma consciência disso a cada dia, Leire, sabe? Mas a estrutura de poder, as relações de gênero, assimétricas, é muito forte, inclusive na universidade, né? Inclusive na universidade. Até hoje, eu não conseguia colocar na minha unidade um curso, um curso de gênero. Quer dizer, eu dou uma aula, eu dou um curso dentro da pós-graduação, mas não na graduação. Por isso que as alunas começaram a me procurar muito, quer dizer, não só a mim, mas o LIEG, o Laboratório de Interdisciplinar de Estudos de Gênero, porque o ambiente ainda é um ambiente branco, né? Em todas as nossas instituições, predomina ainda a ideia do branco, do hétero, né? Que detém o conhecimento, que detém a verdade, que detém a ciência. As mulheres cientistas, você vê as dificuldades que elas têm de exercer, agora a pandemia mostrou, porque elas tiveram que assumir a maternidade, elas ficaram em casa. A produção científica das mulheres caiu quase 40% nesse dia de março de 2020 a dezembro de 2020, porque elas tiveram que assumir outras funções, e a dos homens cresceu, percebe? Então, se você me perguntar qual é a origem, né, dessa desigualdade, dessa diferença, é um processo de luta política, né, de luta política, das mulheres começarem a sentir que elas precisam ocupar os espaços e os homens precisam aceitar que elas têm o direito de ocupar esses espaços, seja no trabalho, seja nas instituições, né, seja na vida educacional, tá, então, eu penso que é a nossa luta que prossegue. Agora, a sociedade, ela ainda rejeita, ela resiste a qualquer mudança, né, em relação à presença feminina, ainda mais se essa presença feminina é de mulheres negras ou mulheres trans, eu tô me referindo a mulheres, tá, quer dizer, a questão feminina mesmo, ainda há muita resistência e é lamentável que isso ocorre, é uma resistência, né, abusada, sabe, é uma resistência que ironiza o trabalho das mulheres, então, elas precisam estar constantemente lutando para dizer que elas têm competência, tá, o tempo inteiro confirmar a sua competência no espaço que elas estão. Então, nós vamos caminhar e eu penso sim que a educação em todos os níveis, desde o ensino básico, o ensino das relações de gênero precisa ser retomado, né, como que foi tomado como uma ideologia de gênero por esse grupo conservador e ensinado nas escolas, discutido nas escolas. Professor, além da educação, né, que outras ferramentas nós podemos ter para enfrentar essa resistência? Olha, Leire, eu penso que a mídia, né, a mídia começou a compreender isso uns cinco anos para cá, né, colocando as mulheres, não só as mulheres brancas, mas as mulheres negras, as mulheres de descendência indígena, como meio de divulgar a notícia, de formar a opinião pública. a gente sabe que elas não tiveram as oportunidades que nós brancas tivemos. Eu reconheço que eu sou uma privilegiada, eu acho que você também, né, nós tivemos pela nossa própria condição de existir, e eu penso que a presença delas hoje, eu estou vendo na propaganda de tudo, né, de lojas comerciais, de grandes empresas, a presença de negros e negras, porque nós somos um país mestiço, negro, nós somos um país negro, né, a ficção de que nós éramos um país branco até durante muito tempo ocupou a mente de todo mundo, parecia que o negro é que era a minoria, não, eles são a maioria, nós somos a minoria, né, então a presença deles na universidade, né, no trabalho, você vê que o espaço jurídico, o ambiente jurídico é muito hostil, né, a presença de juízes, de advogados, de procuradoras negras e negros, isso está começando a ocorrer pela própria Constituição de 88, que já dizia que não havia impossibilidade deles estarem ali, só que havia, a impossibilidade estava no acesso à universidade, estava no acesso ao conhecimento, então eles não conseguiam chegar na condição de entrar num concurso público, num concurso nas instituições, e eu acho que alguma coisa anda, anda se desvelando no nosso horizonte, né, e eu acho que, como você perguntou, qual seria? É isso mesmo, no cinema, né, na cultura de massa, na música, na literatura, sabe, na arte em geral, eu acho que temos todas as linguagens para dizer quem nós somos, né, que homens, mulheres são esse país que hoje, né, nós estamos aí aguardando o nosso, aguardando e lutando nos destinos melhores, é isso. Professora, você já citou um pouco, né, sobre a sua atuação no programa de pós-graduação, e eu gostaria que você, para a gente encerrar essa entrevista, né, falasse um pouquinho das contribuições, né, que o grupo de pesquisa que você lidera de cultura e gênero, já, as contribuições que já foram, né, trazidas por esse grupo e como que as pessoas podem acessar esse material, né, conhecer o trabalho de vocês. Olha, será um prazer, a gente tem um site que é o www.culturaegênero.com.br, onde as matérias mais relevantes do cenário, né, nacional e internacional, a gente coloca. Como eu coordeno o Laboratório Interdisciplinar de Gênero, o LIEG, da Unesp, ali nós temos uma série de atividades, né, e as atividades vão desde, agora com a pandemia e o trabalho remoto, a gente criou, desde o ano passado, grupos de estudo, né, a gente abre, ano passado eu fiz para 40 vagas, então nós lemos autores, autoras principalmente, que são hoje em voga e hoje estão no debate político, no debate de gênero. e agora vamos começar também, agora no dia, o primeiro de abril, dois de abril, nós fomos propondo uma outra atividade, que são sessões de estudo com professoras, autoras, pesquisadoras e dores, né, com vários artigos de temas como eu te citei, sabe, a colonialidade, racismo, sexualidade, a gente está abrindo, só que não dá para você criar uma live com mais de 50, percebe, porque não há o debate, né, então nós estamos criando, vai ser para esse semestre e nós temos professores, uma professora chilena, uma professora portuguesa, uma professora norte-americana que estão contribuindo, então a gente está oferecendo oportunidade, né, de discussão, de debate, né, através do IEG, né, e no segundo semestre a gente vai oferecer uma disciplina também sobre sistemas contemporâneos na pós-graduação de ciências sociais, então é essa nossa luta, né, essas nossas atividades e a produção mesmo, né, de material, né, porque como eu faço também parte do projeto Educando para a Diversidade, a gente tem produzido texto, a gente tem produzido cartilhas, a gente tem produzido guias, inclusive teve um guia que o IEG participou junto do guia contra o assédio na universidade, que foi muito bom, pena que a gente distribuiu para os caloros, mas aí veio a pandemia em março e ficou só o lançamento dos guias, né, contra o assédio, depois agora estamos lançando também o guia para a questão dos deficientes físicos, deficientes em geral, então a gente está mais atento em produzir políticas públicas, sabe, a universidade precisa se debruçar na comunidade onde ela está inserida, eu acho que durante muito tempo a universidade ficou encastelada, como algo que só para poucos tinham acesso, só alguns tinham acesso, eu acho que a universidade precisa ser mais democrática e mais humana diante dos problemas que nós temos, então esse é o nosso trabalho, somos poucos, mas as gerações jovens estão colaborando muito nessa perspectiva. Com certeza um trabalho fundamental, professora, foi um prazer conversar com você, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Nesp Notícias. Muito obrigada, esperamos que outras oportunidades a gente esteja junto e convido a vocês também a participar lá das nossas programações mais acadêmicas, mais para a comunidade. Uma boa tarde ou uma boa noite para todos, todas e todos. Muito obrigada pelo convite. E no próximo bloco você vai conhecer o trabalho coordenado por uma pesquisadora da Unesp, a professora Regiane Oliveira, que faz diferença no campo. São estudos sobre o controle biológico de pragas e a redução do uso de agrotóxicos nas lavouras. Fique ligado que nós voltamos em instantes. A aproximação entre produtores rurais e universidade tem levado cada vez mais conhecimento científico e novas tecnologias para as lavouras. A nossa equipe foi conhecer dois projetos desenvolvidos por um grupo de pesquisa da Unesp em Botucatu, em áreas próximas dali na cidade de Pardinho. Neles, o controle biológico de pragas tem sido usado como alternativa aos agrotóxicos. Antes de subir, último check-up no drone. É o momento de verificar o funcionamento do equipamento e, principalmente, conferir a dosagem de produto que o dispensor vai soltar lá de cima. Rota conferida no computador e, agora sim, hora de iniciar o voo. A uma altura média de 15 metros, a aeronave percorre uma área de 40 hectares de plantação de soja em uma fazenda localizada em Pardinho, no interior de São Paulo. A cada hectare, ela libera cerca de 11 mil ovos de Telenomus podise, uma espécie de vespinha que combate a proliferação do percevejo marrom, principal praga desta cultura no Brasil atualmente. Há três anos, a família do João iniciou ensaios junto com o AgriMip, um grupo de pesquisa do curso de agronomia da Unesp em Botucatu em busca do controle biológico do percevejo. Hoje é uma das principais pragas, porque para o controle da lagarta a gente já tem a soja intacta e para a percevejo ainda não tem nenhum controle a não ser o controle químico mesmo. Então, o controle biológico ele vem a essa alternativa e a esperança é talvez conseguir zerar o controle químico de insetos, de pragas na soja. A Regiane é quem coordena o AgriMip. Ela trabalha com o manejo de pragas há duas décadas e conta que depois de muitas pesquisas com resultados convincentes, esta é a primeira safra de soja no Brasil em que o produto biológico à base da vespa Telenomus podise está registrado no Ministério da Agricultura e teve o comércio liberado aos agricultores. A pesquisadora explica que os ovos do microinseto devem ser soltos na plantação exatamente quando começam a aparecer os primeiros ovinhos amarelos de percevejo nas folhas. No campo, a vespinha eclode e a fêmea depositam o ovo dela dentro do ovo do percevejo o que impede o desenvolvimento da praga. Por que é importante a gente fazer esse monitoramento e ter essa liberação nesse momento certo de ocorrência de ovos? Porque a gente vai controlar a praga na primeira fase de desenvolvimento ou seja, a gente não vai ter a praga se alimentando da planta a gente com isso diminui a população da praga para um nível abaixo do nível que vai causar prejuízo e numa próxima ocorrência ou seja, a gente vai continuar monitorando se a gente observar novos percevejos a gente pode ou realizar novas liberações do parasitóide respeitando essa mesma logística ou então a gente usa outras ferramentas de manejo para manter a população de praga sempre muito baixa para que o produtor não tenha prejuízo prejuízo em termos de quantidade e qualidade A soltura do parasitóide é acompanhada de perto pela Simone pós-doutora e ex-integrante do Agrimip hoje ela atua como consultora na fazenda da família Burcas dos cerca de 1.200 hectares de soja diz ela 40 nesta safra estão recebendo controle biológico por meio da Vespinha Além dessa área a gente está acompanhando outras áreas nas quais o agricultor está fazendo o manejo convencional que ele faz com os inseticidas para a gente realmente ver no final da safra tanto coletar informações técnicas de monitoramento da praga de eficiência de controle e questões econômicas o quanto a gente conseguiu economizar em termos de sustentabilidade a gente não está avaliando só o impacto com o inseto alvo mas o impacto secundário não aplicando inseticida o quanto de benefício traz para outras pragas conservando inimigos naturais polinizadores e todas essas o efeito secundário do controle biológico Se os resultados forem positivos a ideia do produtor é já na próxima safra fazer o controle biológico do percevejo em 100% da lavoura o que tornaria a produção ambientalmente mais correta e com custo mais baixo para isso conta com a experiência da Simone no ramo e planeja a construção de uma biofábrica do parasitoide capaz de gerar a quantidade necessária de ovos da Telenomos para o consumo próprio e quem sabe até vender o excedente nos laboratórios do AgriMip na Unesp em Botucatu essa produção já é feita em pequena escala para atender às pesquisas como as que foram desenvolvidas na Fazenda do João há três anos aqui os integrantes do grupo se revezam para primeiro procriarem os percevejos marrons a partir de matrizes colhidas lá no campo depois os ovos do inseto são ofertados para as vespinhas que vão depositar os ovos delas ali e se multiplicarem um ciclo que precisa de sincronia principalmente quando se pensa na utilização em larga escala deste agente biológico é muito importante que a criação tanto a criação do hospedeiro no caso o percevejo como o parasitoide eles estejam sincronizados por quê? por causa que quando você planeja fazer uma liberação em campo é importante que você saiba quando que esse parasitoide esse inimigo natural ele vai estar apto para que no campo quando ele for liberado ele esteja pronto para fazer o controle do inseto praga que é o nosso objetivo final um dos principais gargalos para a produção em larga escala da vespinha está no custo da alimentação ofertada para o desenvolvimento dos percevejos no agrimip eles recebem a cada dois dias vagens frescas e sem agrotóxico o amendoim também é usado para alimentar o inseto na fase adulta por isso eles já estudam a criação de uma alimentação artificial mais barata hoje o agrimip tem 32 membros 32 pessoas envolvidas com projetos de pesquisa sempre pensando na ponta da cadeia sempre pensando no que o produtor pode efetivamente utilizar para reduzir o seu prejuízo em função da ocorrência de pragas de uma forma em que ele consiga se manter nessa área produzindo financeiramente sustentável e de forma que a gente não impacte o ambiente mas o controle biológico de pragas também já é realidade para os pequenos agricultores familiares nesta horticultura de cerca de 32 hectares o combate a lagarta é feito com o grampeamento de uma outra espécie de vespa diretamente nas folhas das hortaliças o seu Antônio cultiva hortas há mais de três décadas um ofício que já arrebatou um dos filhos o Felipe agrônomo com doutorado pela Unesp foi ele aliás quem há um ano e meio buscou ajuda do Agrimip para trazer o controle biológico para os canteiros e manter o negócio da família de pé duas safras atrás a gente teve bastante infestação de lagartas foi bastante complicado querendo ou não você tem que entrar com um número maior de aplicação de químicos e aí a gente conseguiu juntar as forças com o pessoal da faculdade e dar início aos trabalhos aqui a microvespa usada é a tricograma pretiosa que parasita ovos de mariposas borboletas e de outras espécies que na forma de lagarta atacam as folhas dos alimentos o uso do parasitoide é tema da pesquisa de doutorado da Franciele ela faz a produção do agente biológico também no laboratório do Agrimip seguindo protocolos já bem estabelecidos na literatura científica na fazenda da família do seu Antônio ela libera a microvespa três vezes com intervalo de sete dias em uma dose de 200 mil indivíduos por hectare na forma de ovos colados em caixinhas desde que eu entrei na universidade eu queria trabalhar com hortaliça por que com hortaliça porque é proximidade com o alimento é o que você vai estar servindo é aquilo que ele produz aqui vai ser distribuído em Botucatu é uma área próxima então trabalhar aliar o trabalho em campo com o trabalho em laboratório é essencial e o trabalho de extensão também esse contato com o produtor é muito importante por quê? porque ali você vai tanto obter conhecimento como conseguir passar o que você aprendeu o resultado desta parceria uma redução a quase zero de inseticida químico no alimento que vai direto para a mesa do consumidor uma quadra de brócoli ou de repolho que numa época crítica você teria que entrar com umas dez aplicações no ciclo hoje faz uma não faz nenhuma dependendo do lote de plantio semanalmente você consegue colher o produto só com a só com a aplicação do tricograma sem aplicação de nenhum outro inseticida nenhum outro produto então eu acho que só esses números aí já já respondem tudo né seu Antônio vai ser parceiro do João o proprietário da soja na construção da biofábrica tudo em nome do meio ambiente da alimentação saudável e claro da economia de insumos afinal todos aqui sabem que há muito mercado para produtos ambientalmente mais corretos ah tá bom vende bem tem boa procura difícil atender todo como precisa ser atendido a gente ainda não usufrui disso né mas a gente a cooperativa tá indo atrás disso e eu acho que em breve a gente deve buscar também alguns certificados verdes aí que a gente conseguindo esse certificado mostrando que a nossa fazenda é ambientalmente correta né a gente provavelmente vai conseguir financiamentos a custos mais baratos isso já existe né e agora a gente tem que buscar buscar isso e esta edição termina aqui mas no nosso canal no youtube você tem acesso a todo o conteúdo para acompanhar na hora em que você quiser muito obrigado pela sua companhia a gente se vê na semana que vem tchau 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 tchau